Oi, meu nome é Leonardo. Eu fiz intercâmbio no Politécnico de Milão. Fiquei de 2014 até 2016. Fiz um duplo diploma cruzado, então eu estudava Engenharia Mecânica e lá eu estudei Engenharia Aeronáutica. Foi uma experiência incrível, do ponto de vista acadêmico. Então eu pude aprender uma coisa que eu nunca aprenderia na Poli e que eu sempre gostei muito. E do ponto de vista profissional também foi muito bom. Isso me deu muita facilidade de falar com as pessoas, me deu mais independência e autoconfiança. Sobre a parte pessoal, foi ótimo, foram os melhores dois anos da minha vida. E eu fiz grandes amigos, conheci lugares incríveis e é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Como dica, eu diria para todo mundo ir para o lugar falando a língua e conhecer o máximo já antes. Então, chegar lá e saber o que vai fazer e para conseguir aproveitar o máximo e conhecer o máximo de gente possível. É isso. E aí É isso. Tchau, tchau.